A presidente Dilma Rousseff determinou que sejam tomadas providências para resolver a situação da cidade baiana de Santo Amaro da Purificação, contaminada por chumbo e outros metais pesados durante mais de 30 anos. A presidente se sensibilizou com um dossiê entregue a ela na tarde de ontem pelos senadores Walter Pinheiro e Paulo Paim. O tema havia sido debatido pela manhã numa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Na reunião, os participantes descreveram os problemas que a população enfrenta, vítima de um processo de contaminação que começou nos anos 1960 e se desdobra até hoje. Água e solo comprometidos, crianças com má formação, cidadãos doentes e discriminados que não conseguem emprego nem aposentadoria. Resultado das atividades de uma fábrica de chumbo de origem francesa que atuou na região até 1993. Eles fecharam a fábrica, deixando todos os ex-trabalhadores ao léu, desamparados socialmente e economicamente, tudo que o senhor possa imaginar. E hoje já são praticamente quase 50 anos que Santo Amaro entrega ao léu. Legenda Adriana Zanotto